Você já me procurou, por muitas vezes tentou Como o cego da multidão Que procura o seu caminho, mas sozinho nada encontra Quantas vezes eu te chamei e você não entendeu Se você parasse um pouco e ouvisse a minha voz Te escolhi, te busquei, sempre ao seu lado eu caminhei Eu sofri por você Eu te procuro e você por tantos lugares buscou Mas nunca entendeu que eu sempre estive perto de você Eu te escolhi, quero te conquistar, te mostrar O verdadeiro amigo Se você parar eu viro a minha voz Te escolhi, te busquei, sempre ao seu lado eu caminhei Eu sofri por você Eu te provei o meu amor Te escolhi, te busquei, sempre ao seu lado eu caminhei Eu sofri por você Eu sofri por você Te escolhi, te busquei, sempre ao seu lado eu caminhei Eu sofri por você Eu te provei o meu amor Te escolhi, te busquei, sempre ao seu lado eu caminhei